Léo Ortiz chega ao Rio de Janeiro para jogar pelo Flamengo. Tite diz que foi um fator primordial. Rubro Negro pagará 7 milhões de euros e mais 1 milhão na mesma moeda ao longo do contrato por bônus referente a títulos. Léo Ortiz desembarcou no Rio de Janeiro pouco depois das 18 horas desta terça-feira. Após despedir-se do Bragantino, o zagueiro de 28 anos está em vias de ser anunciado oficialmente pelo Flamengo. Em suas primeiras declarações, além de falar do rival, o sonho dos títulos e o orgulho de vestir uma camisa tão pesada como a do Rubro Negro, elogiou o ninho do Urubu. Léo Ortiz também não escondeu a alegria de reencontrar o técnico Tite, que o convocou para a seleção brasileira em 2021. Um cara que pude conhecer na seleção, ele foi um fator muito primordial para que eu viesse. Estou muito ansioso para trabalhar. E agora o Seleção Esporte TV, debater o assunto do Flamengo e Léo Ortiz. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva para dar uma moral para o canal. Os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV. Um abraço a todos, vamos para o vídeo. O Bragantino, enfim, treinando tudo. O Bragantino queria que ele jogasse com o Botafogo. A informação é que eu tenho que ele chega hoje por volta de 5, 6 da noite e amanhã no ninho do Urubu já treinaria normalmente com os demais companheiros. Enfim, a inscrição no Carioca, para ele poder jogar sábado, ele tem que estar inscrito na quinta, 48 horas antes. Então, talvez dê tempo, porque é uma transferência interna de Brasil aqui. Qual o tamanho desse reforço, na opinião de vocês? Eu gosto. Eu acho que... Eu estou de acordo com o Eric. É um jogador que pode jogar pelo lado direito de zagueiro, pode jogar pelo lado esquerdo. Até de lateral, se precisar. É um cara que mostrou no Bragantino um tamanho enorme, como atleta, como um cara sério. E eu acho que ele vem de acordo com aquilo que o Tite pensa de futebol. Pode mudar um pouco também a característica do Flamengo. O Flamengo vai perder muitos jogadores agora na Copa América, provavelmente. Se o Tite avaliar e querer, pode jogar com três zagueiros. É um cara que faz muito bem esse jogador de centro, dos dois zagueiros, no meio dos dois zagueiros. Então, ele dá alternativas para o Tite. E assim, como jogador individualmente, fantástico. Eu acho ele um jogador que vai brigar com esses dois jogadores, porque esses dois estão muito bem. Tem que deixar isso claro. O Fabrício Bruno e o Léo Pereira, na minha opinião, estão jogando muito bem com o Tite. Por exemplo, um jogador como o Dela Cruz, a gente sabe que ele chega para jogar. Os outros vão ter que se adaptar ao Dela Cruz. Se ele vai jogar aberto na direita, se ele vai ser segundo nome do meio campo. Eu, pelo menos, tenho essa visão do Dela Cruz. Ele chega para jogar. Eu também tenho. A dúvida é de quem vai brigar a proposição com ele. Quem vai sair, né? Quem vai sair, exato. A gente fala isso no futebol. Esse cara vai jogar. Agora tem que ver da gente quem que vai sair. O Léo Ortiz está nessa categoria ou ele chega para brigar a proposição? Não, chega para brigar. Eu acho que ele é uma grande contratação do Flamengo. Um dos melhores zagueiros que a gente tem hoje no Brasil. De nível, é uma contratação impactante. Em outro clube, chegaria para ser titular. No Flamengo, chega para disputar a posição, porque o Flamengo tem uma dupla de zaga que está atuando muito bem. Ainda tem o Davi Luiz, né? Tem o Davi Luiz ainda ali, que não é pouca coisa. Agora, eu vou trazer uma informação para o pessoal em casa perceber o tamanho do Léo Ortiz. Quando o Tite fez os pedidos à diretoria de reforços, obviamente, o técnico sempre dá uma opção, duas, três opções, né? Mas tem a primeira opção. E a primeira opção para a zaga era o Léo Ortiz. Então, é um cara que chega muito respaldado pelo Tite. Assim como foi o Delacruz e assim como foi o Vinha. Vinha. Ó, a gente pode contratar um lateral esquerdo? Pode. Qual é o primeiro nome? Eu quero o Vinha. O Flamengo contratou. Ah, a gente precisa de um jogador de meio campo, com dinâmica, que possa jogar em mais de uma posição. O primeiro nome da lista era o Delacruz. O Flamengo contratou o Delacruz. Ah, a gente vai precisar de mais zagueiro. Quem é que é o zagueiro? O Tite foi o Léo Ortiz. Então, assim, o Flamengo atendeu aos pedidos do Tite sempre como o primeiro nome da lista do Tite. Então, o Léo Ortiz chega com esse... E não desistiu dele. Não desistiu. Com esse tamanho, né? De primeira opção para a defesa. E o Léo Ortiz, ele é um zagueiro muito técnico. Muito? Muito técnico. Então, talvez o Tite imagina nele trabalhar um cara para, dali a pouco, ganhar a posição de fato. Porque jogou com o Fabrício no Bragantino muito tempo, né? Fez a dupla com ele, né? Ó, a gente pediu para a Jéssica, com todo o rigor que ela promete ter nos cards, para ela avaliar o Léo Ortiz no card do Seleção. Vamos lá, Jéssica. Conta para a gente como você avaliou o Léo Ortiz em marcação, velocidade, passe e jogo aéreo. Marcação, coloquei, acho que é nota 4. Foi isso, né? Para mim... Um total de 5. O meu parâmetro foi zagueiros nível Brasil. Senão, se a gente ampliar para o mundo, aí a gente vai ter que mudar a nossa precificação ali. Para mais ou para menos? É, é. Contexto do Brasil, de 1 a 5. Marcação, dei nota 4 para ele. Acho que ele é um bom marcador. Não é aquele cara também que é só força física, só combate. A velocidade, eu acho que ele não é aquele cara de tanta recuperação, mas 3.5 é ainda uma nota aqui para mim. É um cara que pode fazer muito bem a cobertura. Passe 4.5, para mim, ele é um ótimo jogador para fazer saída de bola. Talvez seja o forte dele, né? É o grande ponto. Na minha visão, o ponto alto dele é o passe, a saída de jogo. Eu acho que se ele é a primeira opção do Tite, é muito por conta disso, Eric, pensando justamente nessa saída de bola. Jogo aéreo, dei nota 4 e a média ficou 4 estrelas por conta disso. Eu acho que ele, para mim, é um dos melhores zagueiros que a gente tem no Brasil. Nota 5, para mim, seria a perfeição, né? Então... Não, a média é excelente. Mas é uma média que eu acho que é... Vocês concordam, discordam? Eu iria. Acho que é praticamente igual. Eu só acho assim que... Entendo a qualidade que ele tem, a força, mas ele vai ter que jogar. Porque, esses dois jogadores, repito, o Tite organizou demais esse setor defensivo. Mas vai saber se ele não joga sábado já, porque o Fabrício teve uma fratura no nariz no jogo contra o Madureira, né? Então, ele vai ser examinado. Ontem ele não treinou. Talvez precise jogar com uma máscara ou não consiga jogar ainda por conta da fratura no nariz. Porque zagueiro com fratura no nariz é duro, né? Isso é isso. Então, assim, de repente o cara já chega e vai jogar. Isso é uma coisa que o Tite vai ganhar bem, porque, assim, se o nível já está alto, o nível vai ter que manter ou melhorar. Porque tem um cara como esse, desse tamanho, nas suas costas... O seu técnico, nas suas águas estão jogando o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Você recebe o Léo Ortiz. Você barra um deles ou espera... Não, espero. Espero isso aí que o Eric falou agora, que provavelmente pode acontecer já agora. Porque vai acontecer em algum momento. Porque agora, se os dois não estiverem jogando bem, como estão o Léo Pereira e... Aí sim eu poderia pensar. Agora não. O setor defensivo do Flamengo hoje está na cara. Os números mostram isso. De como está organizado, de como esses caras estão jogando. O Carolina está jogando muito. Carolina. O que ele está jogando do lado esquerdo. Desculpa, quem é o Carolina? O Carolina ou o Léo Pereira. Léo Pereira. Por que ele é Carolina? Porque ele é um homem apaixonado. O homem apaixonado joga demais. Sempre joga. Cresce no futebol. E ele se mostra isso hoje em dia, né? Você... Você é apaixonado, rende mais? Eu sempre fui apaixonado. Sempre fui apaixonado? Por isso que eu rendia dentro do campo. Sempre rendeu? Sempre rendia. Perfeito. Às vezes que eu estava no banco, eu não estava muito mal em casa. Os zagueiros que o Flamengo tem, não sei. A gente tem que fazer a categoria apaixonado ou não? Eu não sei quantos são apaixonados. Matava o card da Jéssica? Apaixonado. Confesso que eu não sei. O apaixonômetro aqui do Seleção não conseguiu averiguar. Tem favoritômetro, apaixonômetro. Então eu tenho o Léo Pereira, o apaixonado. O Fabrício Bruno. O Davi Luiz. O garoto Cleiton. E agora o Leorti. Se você pensar em quantidade, está bem justo, inclusive. Cinco zagueiros para ter. É enxuto. E o Vinha que pode jogar nessa função. O Pulgar também, numa emergência, pode jogar. Mas o Vinha joga assim na Seleção Uruguaia. Mas o Tite não é um técnico que gosta de improvisações. Ao longo da carreira... Tem que fazer o Vinha, improvisação? Porque é uma posição que ele faz bem. Ele jogou várias vezes no Pulgar. O Salmeiras na Seleção. Ele faz essa função. Mas mais um esquema de três zagueiros, né? Ele é o zagueiro do lado esquerdo, né? E o Vinha vai deixar o lateral de Seleção Brasileira no banco? O Ayrton Lucas? Cara, é assim... Você me fez essa pergunta aqui um tempo atrás. Eu vou repetir a minha. Mesmo o Ayrton Lucas sendo da Seleção Brasileira, eu acredito que no meio da temporada ou até no final, o Vinha vai ganhar essa posição. E do jeito que o Tite gosta de jogo, o Vinha tem todas as características. E se o Ayrton Lucas agradar o Dorival, mesmo se for banco do Flamengo, e se mantiver na Seleção, o Flamengo vai ter os seus dois laterais convocados para a Copa América. Verdade. Tá fácil para o Flamengo, hein? Vinha e o Ayrton Lucas. Por isso que o Flamengo está buscando mais jogadores. 2 rodadas, tá tranquilo. É, 9 jogos, tá tranquilo. Tranquilo isso aí. Coisa pouca. Mas o Vinha seria uma opção. Uma opção, mas assim, de fato, o Valenco, em termos de zagueiro, tá justo. O zagueiro tem muita suspensão, cartão, né? Muito. O terceiro cartão é toda hora. É toda hora. E, cara, e o Davi Luiz, assim... Você imagina o Davi Luiz recuperando o protagonismo que ele teve no primeiro ano de Flamengo? Eu acho que ele vai brigar. Ele tá nesse bolo aí, nesse pacote, disputando posição com o Léo, com o Léo Pereira, com o Fabrício. Agora, o Davi, assim, ele tem uma função interna que o grande público, às vezes, não percebe, assim. Ele é um cara de vestiário, assim, excepcional. Todo mundo que convive com o Davi no dia a dia, os outros atletas dizem que ele é um cara muito diferente no vestiário. É um cara que consegue agrupar o time. É um cara que consegue levar os mais jovens. É um cara que, assim, é referência para os mais jovens. Assim, o que eu sei é que os jogadores mais jovens do elenco estão sempre em volta do Davi Luiz, assim. E ele é um cara, assim, que não se furta a dar conselhos, a tentar ajudar na carreira, de como levar a carreira nesse início. Enfim, o Vitor Hugo, por exemplo, que é uma das revelações do Flamengo, é muito próximo do Davi. O Davi estimulou ele a estudar mais e mais inglês. Por exemplo, às vezes, os dois conversam em inglês, até para estimular o Vitor, já se preparando para o futebol europeu. O Davi foi o responsável direto pela recuperação do Rodinei no Flamengo em 2022. Dito pelo Rodinei, não sou eu que estou dizendo. O Rodinei, após bater o pênalti da Copa do Brasil, falou que aquele pênalti tinha muito do Davi. O Léo Pereira fez o gol de falta no sábado, falou que é muito estimulado e muito inspirado no Davi também. Então, às vezes, o cara não joga tanto, mas fora de campo ele é tão importante, tão importante, que o técnico não abre mão. Então, voltando ao nosso papo inicial, do abismo que hoje há de Flamengo e Corinthians, o Flamengo, graças ao mérito do clube, que chegou ao patamar de arrecadação que ele tem, o Flamengo pode se dar ao luxo de ter um jogador do salário do Davi Luiz, seguramente um dos maiores salários do futebol brasileiro, como um jogador no banco, aliás, da América do Sul, hoje ele é um jogador de banco, reserva hoje do Flamengo, recebe em dia, e o Corinthians não consegue hoje honrar o salário de um titular, ou de um jogador que entra, não consegue pagar em dia o salário dos seus titulares, e o Flamengo pode se dar ao luxo de ter um salário como o Davi Luiz no banco, porque o Flamengo chegou a esse patamar financeiro sustentável, caminhando pelas próprias pernas, com as próprias receitas. André, e com esse relato do Eric aqui, eu digo para você que é um luxo que é necessário, quando você tem um jogador com essa influência dentro do grupo, dentro do time, e a gente, eu estive em vários grupos de futebol, e a gente tem um treinador que é o treinador que orienta, que coordena, que comanda, e sempre tinha um cara desses no grupo, no elenco, porque ele segura, ele traz o ambiente para melhor, talvez esportivamente o Davi, e eu acredito nisso, ele não vai se recuperar, não vai ser titular do Flamengo, por N motivos, pela idade, pelo momento, mas como é importante ter um jogador no grupo, com o tamanho dos jogos que o Flamengo tem na temporada, das competições que o Flamengo tem, e da capacidade dele ter de... O Flamengo renovou o contrato dele, né? Ele chegou com um contrato de dois anos, jogou 22, 23, e renovou agora, era uma renovação automática, que se ele cumprisse uma determinada meta de jogos, mas poderia não rescindir, você poderia sentar e falar, ó, Davi, vamos tentar um acordo aqui e tal, mas eu acho que a diretoria entendeu que o Davi, além do ganho técnico, esse ganho fora de campo, ele é muito importante para o... O Davi, ele entendeu o papel dele no Flamengo, né? Entendeu que ele não é o zagueiro titular, entendeu que ele vai contribuir quando ele puder, o Tite me parece ser um treinador que valoriza demais, jogadores que entendem o seu papel no vestiário, que são bons de grupo, então eu acho que ele deve ser uma peça fundamental, ainda no grupo do Flamengo internamente, me parece ser. E é um luxo mesmo, assim, né? Ah, você perde o Fabrício e o Léo Pereira por cartão, você olha para o banco, você tem o Davi, o Tite vai escalar, tranquilo, não vai ser por causa disso que o Flamengo vai deixar de ganhar ou perder um jogo, né? É isso, você usou a palavra precisa, é um luxo o qual o clube pode se dar o direito de ter. O vai vem do Flamengo, a gente fala tanto do elenco, o melhor elenco da América do Sul, elogia tanto a janela, não é uma janela de volume, né? O Flamengo trouxe até o momento três atletas, pode ter o quarto no Maicon, é que são três atletas que você pode contar seis aí, né? Porque o Léo Ortiz joga... Joga nas duas, nos dois lados da zaga, o Vinha joga de lateral, joga de zagueiro, o Delacruz pode ser segundo homem do meio campo, terceiro homem de meio campo, quarto homem do meio campo, jogadores muito versáteis. E saíram Everton Ribeiro, Felipe Luiz, o Matheus França, o Pablo, o Santos e o Rodrigo Caio. Vieram três jogadores, mas você olha o saldo e fala, pô, foi bem na janela o Flamengo. Além de versáteis, né, que é importante, você num grupo como esse, como o Flamengo, a qualidade. Os caras chegam, como você falou, o Delacruz chega, é um jogador totalmente diferente. O Vinha, na minha opinião, e repito aqui, é um jogador com as características que o Tite gosta de um time. Eu acho que vai ser titular. Eu acho que vai ser titular. É um cara forte, é um cara dinâmico, bola alta, ele é importante. É um cara que constrói muito, que defende muito, equilibrado, né, como o Tite gosta. Ele é equilibrado. Quando é a primeira opção do treinador, que o treinador dá, é contratada? É? Geralmente o cara chega para ser titular. Exato. Agora você imagina qual é o treinador hoje no Brasil que consegue ter sua primeira opção acatada pela diretoria? O Tite? Sim. Porque a maioria se decepciona, né? Dá muita razão a quem foi crítico da convocação do Ayrton Lucas. Porque se é um jogador que dificilmente será titular no próprio clube, e a seleção o tem como uma opção, assim, uma das duas opções, eu acho que dá munição a quem criticou a convocação do Ayrton Lucas. É curioso, né, porque o Ayrton não foi titular com o Dorival no Flamengo, era o Felipe Luiz, né? Embora ele entrasse com muita frequência... E nem fez um grande ano, né? No passado, não. Ele começou até bem com o Vitor Pereira, não, com o Vitor Pereira ele começou bem, depois ele caiu um pouco e tal. Mas são laterais de características bem distintas. Ayrton e Vinha são bem diferentes, e é nisso que eu acredito que o Tite vai escalar o Vinha, pela característica que o Vinha tem. E também, além da característica, o Vinha é um jogador superior, Ayrton Lucas, não? Sim, em técnica, claro. E o Vinha é superior. Mas é de construção, né? De mais cadenciamento também, né? E aí, chega hoje... Um jogador que pode sair que não estava naquela lista é o Thiago Maia, né? O Thiago Maia também deve encorpar aquela lista de saídas do Flamengo, porque eu acho que o Flamengo já não conta mais. O Maicon acho que chega até nessa posição. Também, pra suprir essa saída também, né? O elenco, ele foi um pouco enxugado, mas é que tinha muita opção, né? Ele foi enxugado, mas melhorou. Melhorou. Os três jogadores que chegaram. A gente pode reparar, Rizé, que aqueles jogadores que saíram, muitos já nem jogavam mais. O Felipe jogou muito pouco, ano passado, o Rodrigo Caio, o Pablo. Daqueles que saíram, era o Ribeiro, que jogava muito, mas também já não estava como titular, né? Brigava por posição. E o Matheus França. O Matheus que aceita a terceira opção. Bota de novo. É um enxugamento, mas é um enxugamento que não terá reflexo nem no dentro do campo. Provavelmente nada. Realmente. Então, assim, de certa forma, a gente pode dizer que o Flamengo cortou uma gordura. Talvez o Thiago Maia, saindo, é o jogador que mais foi utilizado. Ele e o Ribeiro, né? Sem dúvida. Acho que não teria tanto espaço agora também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E aí vamos então para quem pode chegar. O Michael está emprestado ao Corinthians pelo Shakhtar. O Luiz trouxe a informação que o Corinthians sequer pagou o empréstimo de 500 mil euros. O Corinthians viveu uma situação financeira delicadíssima. E aí a situação contratual é a seguinte. O Corinthians tem 48 horas para cobrir a proposta do Flamengo. O que é muito difícil. Porque o Flamengo tem garantia de que vai pagar, inclusive. Cobrir é fácil. Então, o Flamengo tem garantia que ele vai pagar. O Corinthians, a ver. Fala-se em 7 milhões de euros, né? Que o Flamengo pagará pelo Michael. Como o Corinthians, que não consegue pagar em dia os seus jogadores, são 6 milhões de euros a produção americana. É espantoso o nível que o Flamengo chegou, né? Como o Corinthians vai fazer para cobrir essa proposta? Contrata o Léo Ortiz por 7 milhões de euros. Paga o Michael, oferece 6 milhões de euros. E do nada aparece o Michael por 15 milhões de dólares. O Delacruz tem 14 ou 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares. E o nível? A vista. Cara, assim, é espantoso o nível que o Flamengo chegou na América do Sul. E o nível que o Corinthians chegou. De não ter essa competitividade. Não é que nem o Corinthians faz, né? Que contrata, mas não paga. Não, é verdade. Não é promessa. Traz o Fausto Vera, não paga. Traz o Matias Rojas, não paga. Porque trazer é fácil, Paulo Nunes. Trazer eu trago também. Eu vou contratar o Cristiano Ronaldo aqui para o Seleção. É prometido, você promete. Paga o primeiro mês. É, eu nem preciso. Chega de helicóptero, bota ele no melhor hotel. Gente, o Matias Rojas não recebeu em dia nem um mês. Já já eu vou contar alguns detalhes da situação do Matias Rojas. Tem muita gente criticando o jogador. Por isso que o Lucas Veríssimo foi embora também. Claro. É isso aí. Flamengo está assustando a América. E está com nível de time europeu, né? Isso é bom para o futebol brasileiro. Quem vai segurar o Flamengo esse ano? O time está redondão. Está um dos melhores elencos do Brasil. E olha, do mundo. Está com contratações milionárias aí. Para desespero dos nossos irmãos argentinos. E é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe o seu joinha, seu like para ajudar o canal. Crescer. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.